Aqui ó, vou falar um trem sério pra vocês, viu? Se essas comidas de Natal não cabar logo, nós vai tudo, é morrer antes da hora. Uai, Deus me livre, nós tá desde o dia 24 na ceia, como ele é a mesma coisa o tempo todo, é um tal de esquenta e requenta. Tá até parecendo o nome do programa do Silvio Santos, aquele passa-repassa, é assim, passa-repassa as travessas e vai tudo no mesmo lugar, sempre. Ó, não tô querendo causar desespero em ninguém não, mas se nós continuar nesse ritmo de comer comida requentada, nós vai tudo parar no hospital com infecção intestinal. Tá faltando sensateço, porque chega uma hora que o organismo pede um ovo frito, um arroz, um chuchu, mas eu não tô tendo esperança disso não. E eu tô bem desesperançoso, porque daqui a pouco chega o réveillon e as comidas é tudo igual a do Natal, lá vem o frango bitélio e atravessa de salpão de novo. Tchau. 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 Tchau.